Senhor, com sinceridade eu venho a ti Quebrantado só pra te ouvir Pois preciso do renovo Senhor, guarda minha mente e o meu coração Na tua verdade vem me ensinar O teu renovo vem e tua presença em mim permanecerá Senhor, o mundo está aí, não posso me contaminar Prefiro ser fiel para não errar Deixei tua vaidade e um engano Cresci e aparece minha vida e vem me santificar Renovo no cantar, renovo no pregar Renovo no parar, renovo no andar As chamas vezes estão, olhos santos até amar Renovo até Jesus voltar Renovo, eu quero ver o meu renovo Pra te sentir de novo Renovo, o mundo está aí, não posso me contaminar Prefiro ser fiel para não errar Rejeito a sua vaidade e um engano Cresci e aparece minha vida e vem me santificar Renovo no cantar, renovo no falar Renovo no pregar, renovo no andar As chamas vezes estão, olhos santos até derramar Renovo, até Jesus voltar Renovo, eu quero ver o teu renovo Pra te sentir de novo Renovo Renovo, ajude em��